Uh! Cadê o gritinho dos avionzeiros? Cadê os avionzeiros do lado de cá? Os avionzeiros do meio? E do lado esquerdo aqui? E os avionzeiros do Brasil? Sejam bem-vindos mais uma vez Aviões Sunset Essa festa que é feita pra vocês Obrigado pelo convite E o carinho que vocês têm com o avião de forró Que delícia! Bom demais! Quem já passou a desilusão amorosa aí pode dar um gritão Quem tá solteiro hoje pode lutar também Realmente o negócio desse aqui vai dar certo Negócio diferente Eu vou começar sem essa música, o comecinho vocês terminam Essa música fala daquela pessoa que se entrega pra outra Dá tudo e a outra dá um pé na cara Vou repetir aquela frase que eu falei outro Solange Diga! Aquela frase é boa Atenção Atenção homens Fiquem com suas mulheres que mulher boa tá difícil Aceite tudo que sua mulher mandar Porque quem manda é ela mesmo E é como diz o velho ditado do Maruso O homem que faz uma mulher chorar porque não conseguiu fazer ela gerir Fiquem comigo assim ó Puxa como dó E aí? Toda a despedida do mar Entrega o coração Filosofo, chame a viola Cê morre ó E ela não quer quem saber E tá em volta com você Machucai o disco sem querer É difícil de entender Meu bem que te avisei meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer vencer Não sou migrativo não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe que eu passo até te perdoar Se maravilha o seu Joga a mão pra cima e solta a voz que eu quero vir o quê? Dói né? Não sou dói né? Alguém que não vinha Dói né? Quando a gente gosta Dói né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Chame 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 Puxa como dó Chame 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 É devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém Usa mil zeros, soltei a voz Dói, né? Dói, né? A gente nos engana A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é, isso é pra você saber O que eu senti no coração Quando a gente ama Alguém que vem sem cana A gente quebra a cara E a dor machuca o coração A gente gosta E o outro não se importa Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração É devolver a dor Um beijo carinhoso Dói, né? Quatro Quem gostou foi barulho Solente Chantil Não se importa Pelo mundo E o outro não se importa E o outro não se importa Eu sou barulho E eu sou barulho E eu sou barulho